Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ao final desta segunda-feira Nos unimos a você em oração E junto com o Salmo 117 rezamos É melhor buscar refúgio no Senhor Do que pôr no ser humano a esperança É melhor buscar refúgio no Senhor Do que contar com os poderosos deste mundo Nós sabemos firmemente que o nosso refúgio está em Deus Às vezes as pessoas nos decepcionam Mas sabemos que nossa esperança está apenas em Deus As esperanças humanas podem decepcionar Mas a verdadeira esperança em Deus Esta jamais decepciona E é unidos nesta esperança Que eu quero rezar agora contigo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta segunda-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 15 Versículos de 22 a 24 É isso que o mais das vezes Me impedia de ir até vós Agora, porém Que não tenho mais campo para o meu trabalho Naquelas regiões E como há tantos anos Desejo vivamente visitar-vos Espero ver-vos de passagem Quando viajar a Espanha Espero também Que me ajudeis no prosseguimento Da minha viagem Depois que eu desfrutar um pouco Da vossa convivência Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo apresenta O seu itinerário de missão Ele vai a diversas regiões Esta carta Ela está direcionada aos romanos Portanto a Roma E ele afirma Que tem a intenção De ir até A região da Espanha Que seria ali O limite O extremo leste Do mundo antigo Onde chegava Então O Império Romano E São Paulo Com esta intenção De ir até lá Disse que passaria por Roma Ficaria um pouquinho Com eles E depois Continuaria a viagem Nós nos perguntamos O que impulsionava São Paulo Naquele tempo A viajar tanto Era a palavra de Deus O anúncio do Evangelho E principalmente O Espírito Santo Que o sustentava E o impelia A levar adiante Ele conheceu a Jesus Esta é a sua grande alegria E ele não consegue Guardar esta alegria Apenas para si Porque de fato Quem testemunha Jesus Quer testemunhar Aos outros Esta alegria De ter encontrado O caminho seguro Da salvação De ter encontrado Em Jesus De fato O mestre Que nos leva Para o céu É isto Que impulsiona São Paulo Ele é guiado Pelo Espírito Santo E pela certeza De uma esperança De uma esperança Que não se resume Apenas Aos poderes Deste mundo Mas de uma esperança Que está guardada No céu Por isso São Paulo Ele viaja Ele vai De comunidade Em comunidade Reafirmando A fé Dos que já tem E evangelizando E levando Cristo Aos que ainda Não tem fé Que nós também Aprendamos Do testemunho De São Paulo Vamos agora Com você Fazer o nosso Exame de consciência Observando Como foi o nosso dia O que precisamos mudar O que vivemos Também De virtudes Disse Jesus Amai-vos Uns aos outros Como eu vos amei Tenho amado Meus irmãos Como Jesus Ensinou Tenho anunciado Jesus As pessoas Que convivem Comigo Ou trago Vergonha De falar De Cristo E vos Vigem Maria Dai-nos Abenção Também Vê-lai Por nós Esta noite Boa noite Nesta segunda-feira Unidos na fé E inspirados Na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança Final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre De cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja A tua frente Para te conduzir E atrás De ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus bo Ptitulado Amém Amém Obrigado.